e fala pessoal beleza mais vídeo para o canal e hoje pessoal está ensinando como você está mudando o nome do bluetooth do seu aparelho sei que tem interesse está mudando o nome do bluetooth que botar aí o seu nome ou algum nome aí que você goste aí é mas não sabe como está mudando aí o nome do bluetooth foi ensinar aqui um passo a passo bem simples pessoal tô usando aqui um a02s e para você está mudando aí o nome do bluetooth pessoal você vai estar acessando aqui as configurações aqui em configurações só se vai estar descendo até a opção sobre o telefone você vai estar acessando sobre o telefone pessoal eu vou estar tampando aqui metade da tela que vai estar aparecendo algumas informações aqui do meu aparelho vou estar tampando metade da tela e aqui pessoal quando você acessa aqui sobre o telefone pode ver que tem aqui o nome do aparelho galaxy a02s você vem aqui clique em editar aqui quando você vai cair de tá pessoal só você está escondendo aí o nome do do aparelho e está colocando aí o nome que você tem interesse em estar mudando aí o seu bluetooth está adicionando aqui um nome aqui está adicionando aqui o nome depois que você adicionou o nome pessoal você pode estar vindo aqui aí vai clicar aqui em ok ó ó clicou aqui ok pessoal pode ver que foi alterado aqui o nome agora você pode estar voltando aqui ó e indo lá em conexões pessoal você pode vir aqui conexões vai estar aqui acessando é o bluetooth pessoal se acessar aqui ó pode ver que está aqui o nome do bluetooth agora ó quando algum celular for conectar com o seu é o nome vai estar nerds de android e é basicamente isso pessoal espero ter ajudado se você gostou desse vídeo deixa o like tamo junto e até a próxima